Tira a cabeça aí, tira a cabeça aí, bota o braço dela, não tem nada, inscriba o braço dela, inscriba o braço dela, inscriba o braço, não tem nada, não tem nada, não tem nada, tranquilo aí Defende, defend, 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 you need to defend, 10 segundos, três, quatro, é isso Gol дорdo Carro Caldo Não deixa Não deixa Oh in English Vem, 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 vem Amor Oh my god Vinha com o mundo, vinha com o mundo, vinha com o mundo. Vinha com o mundo, vinha com o mundo, vinha com o mundo. Vinha com o mundo, vinha com o mundo, vinha com o mundo. Vinha com o mundo, vinha com o mundo, vinha com o mundo. A CIDADE NO BRASIL Vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Serviço a herói! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! asamol! Barriga! O que é isso? Vamos lá, deixa eu ir, é verdade. É um monte de tempo. Fiquei para o lado, fiquei para o lado. Fiquei para o lado. Fiquei para o lado. Fiquei para o lado, fiquei para o lado. Fiquei para o lado. Fiquei para o lado. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. . 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?